Bom, o Vox ia ter um treco agora, se fosse um morrer do coração, não sei lá, né? Muito agudo aqui, pode abaixar um pouquinho, só isso. Prazer estar aqui, boa noite, obrigado a todos pela presença. Nosso show nós cantamos canções dos anos 80 e eu tive a alegria, a honra de fazer parte de uma das primeiras bandas da nossa geração. Eu queria tocar agora algumas canções do Rádio Taxi pra vocês. Esse aqui é o nosso primeiro sucesso. Rádio Taxi 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 Rádio Taxi